One Piece é sem dúvida uma das maiores obras primas já feitas no entretenimento. Para mim, ela extrapola o gênero anime e mangá e eu sem dúvida colocaria ela no rol das melhores histórias já produzidas. E com toda essa qualidade, eu sei que você, fã de One Piece, fica tão indignado quanto eu quando a gente vê os nossos amigos que nós tanto amamos, zoando a obra, fazendo meme, tirando sarro, não é verdade? É verdade. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês 5 formas de convencer os seus amigos a ver One Piece sem forçação de barra, logo depois da vinheta. Então, sem enrolação, vamos logo para a primeira dica. A primeira dica é a que eu mais gosto. Indique ao seu amigo para ler o capítulo 1 do mangá de One Piece. O capítulo 1 é muito bem feito, é uma introdução muito bem construída e dificilmente alguém para de ler depois que lê o capítulo 1. Esse capítulo consegue ter ação, comédia e uma carga dramática muito profunda. Então, é um prato cheio para qualquer pessoa começar a One Piece e nunca mais parar. Eu mesmo já convenci vários amigos meus a lerem One Piece com essa técnica. Eu chegava neles e dizia o seguinte, ô mano, lê o capítulo 1. Se você lê o capítulo 1 e não gostar, eu nunca mais peço para você ler One Piece na sua vida. Ele tentado, lia o capítulo 1. Eu acho que 90% dos casos funcionou. E esses amigos hoje estão acompanhando One Piece junto comigo. Essa é uma técnica que realmente funciona e eu recomendo que vocês a usem. Beleza? A segunda dica que eu vou recomendar para vocês é também muito eficiente. Ela é a barganha. Geralmente, o amigo para quem a gente está tentando recomendar One Piece, ele também tem um anime que ele quer que a gente assista. Então, você faz um combinado com ele. Você diz, por exemplo, assiste 100 episódios de One Piece que eu assisto 100 episódios do seu anime favorito. Ou, lê 100 capítulos do mangá de One Piece que eu leio 100 capítulos do seu mangá. É uma troca justa e é muito boa porque, além de você estar recomendando One Piece para um amigo, você está conhecendo um anime novo que você pode gostar ou não. Essa segunda dica é sempre muito boa e eu também já usei com alguns amigos meus. A terceira dica que eu vou dar para vocês é o apelo à fama. Ela é uma dica que não funciona com todas as pessoas, mas funciona com aqueles que dão muito valor aos números. Para essas pessoas, você pode argumentar que One Piece é o mangá mais vendido da história. E não apenas isso, é um dos quadrinhos mais vendidos da história. Nesse ano de 2020, One Piece passou Batman no número de vendas totais. Você acredita nisso? Não sei. Ele está prestes a passar Superman. Só que Batman e Superman, respectivamente, tem 81 e 82 anos. E One Piece, apenas com 23 anos, já está passando esses quadrinhos de mais de 80 anos no número de vendas. O que significa que é realmente uma história com muita qualidade para se manter tantos anos no pico de audiência. Não é verdade? O outro apelo à fama que você pode fazer é mostrar pessoas famosas que gostam de One Piece. Por exemplo, recentemente, a cantora Elsa Soares, um dos maiores ícones da música brasileira, ela disse em seu Twitter, One Piece é bom sim. Assistam, ou eu recomendo, não lembro direito. E ela já é uma cantora de 90 anos de idade, que gosta e recomenda One Piece. Mostrando que One Piece não é uma história boba, não é uma história superficial, é uma história infantil. É uma história que pode comover tanto as crianças, mas também os adultos e até mesmo os idosos. Com a sua carga dramática extremamente bem construída e profunda. Outra famosa que essa não é declarado, mas os fãs teorizam ser uma pessoa fã de One Piece, é a Lady Gaga. Pois em um de seus clipes, ela colocou uma legenda bem rápida em japonês, One Piece, sem mutin. Ou seja, talvez ela estivesse querendo fazer alguma mensagem subliminar para as pessoas verem One Piece. Então, o A Pela Fama é uma forma que você pode também convencer as pessoas a ver One Piece. O A Pela Fama é um dos. O que é isso? A quarta dica que eu dou, eu também já usei muito, com aquele tipo de amigo que é preguiçoso. Esse tipo de amigo, ele precisa de um incentivo. Então a quarta dica são spoilers controlados. Eu sei, essa dica é meio polêmica, porque spoiler é algo que pode estragar definitivamente a nossa experiência. Mas se você souber como contar um spoiler chamativo que não prejudique a trama da obra, essa é uma forma muito boa de trazer alguém para ver One Piece. Eu já convenci muitos amigos meus a ver One Piece mostrando, por exemplo, a cena do Shanks se encontrando com o Barba Branca. É uma cena muito impactante e mostra os níveis de poder de One Piece, como eles são gigantescos. Também já convenci amigos meus a ver One Piece mostrando a primeira vez que o Roof faz o Gear Second. Outra cena impactante que não compromete tanto assim o roteiro e instiga o seu amigo a ver. E quando ele chegar nessas cenas, ele provavelmente já vai ter esquecido. Então, spoilers controlados é uma excelente maneira de trazer o seu amigo para One Piece. Dentro desse mesmo assunto, você pode fazer uma técnica que o meu amigo me ensinou. Essa eu nunca usei, foi o meu amigo, que chama Jim, que ele me ensinou. Que é o seguinte, por muitos anos, nós tentamos convencer o nosso outro amigo, Jimmy, a assistir One Piece. E ele não quer de jeito nenhum. O que o Jim fez? Ele chegou no Jimmy e começou a contar o passado do Trafagar LOL, sem falar que era Trafagar LOL, sem falar que era One Piece. Ele começou a contar a história de um garoto, que era filho de um casal de médicos, que pegou uma doença rara. E ele foi contando a história e o Jimmy foi se maravilhando com a história que o Dinho estava contando. Quando ele terminou de contar, o Jimmy ficou maravilhado, falou, cara, que história massa. Aí o Dinho disse, pois é, é One Piece que você tanto odeia. E nesse momento, o Jimmy ficou fascinado pela história e quis muito ver One Piece. E, segundo as notícias que eu tenho, ele começou a ver One Piece recentemente. Então essa é uma maneira também muito eficiente de você trazer o seu amigo para One Piece. A quinta dica, ela tem a ver com a número 1. Ela é um pouco mais difícil, mas eu consideraria ela a mais eficiente. Ela é a que eu mais uso de todas, porque ela está relacionada ao número 1. Que é ter o mangá físico de One Piece, o volume número 1. Se você conseguir achar em algum sebo, achar em alguma livraria, achar na internet, ter o volume 1 de One Piece é uma excelente maneira de você convencer o seu amigo a ler. Você empresta para ele e fala, cara, lê, lê despretensiosamente. E, da mesma forma como eu disse na dica número 1, dificilmente o cara vai conseguir parar de ler One Piece depois que tiver o volume 1 nas mãos. Porque você sabe, o Oda genialmente fez uma introdução impecável da obra. A sexta dica, que é bônus, que eu vou passar para vocês, é... Aqui no canal, eu criei um vídeo para convencer os seus amigos a ver One Piece. É o primeiro vídeo do meu canal, foi a forma como eu escolhi abrir o canal, que é... Você deveria ver One Piece. É sério. Esse vídeo ficou realmente bom. As pessoas estão gostando dele e já recebi alguns feedbacks de pessoas que passaram a ver One Piece depois que viram o vídeo. Então, eu vou deixar... Tá aparecendo em algum lugar aqui da tela no momento, mas se não tiver aparecendo, se eu não conseguir colocar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mostra esse vídeo para um amigo seu que talvez ele se convença e passe a ver One Piece. Então, galera, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Toda quinta-feira nós postaremos vários tipos de conteúdos diferentes de One Piece. Toda segunda-feira nós postaremos uma análise que vai do capítulo 1 até o último capítulo de One Piece, quando sair daqui a alguns anos. Essa análise, ela consiste em mostrar pontos onde as pessoas geralmente não conseguem perceber. E, nos dias em que tiver capítulo, porque como sabemos o Oda nem sempre posta capítulos semanalmente, nos dias em que tiver capítulo, nós faremos uma análise do capítulo semanal de One Piece. Começando nessa sexta-feira com o capítulo 788. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Compartilhem com o máximo de amigos que vocês conseguirem. E tragam essas pessoas para o lado bom da vida, que é One Piece. Até mais.